Eu quero agradecer pela oportunidade, esse é o meu evento, e assim estamos por carregar a bandeira da minha isla, e isso é muito orgulho, e o meu álbum vai fazer o dia 1 de setembro. Bem, eu não sei que agora eu vou me dar, mas eu vou me dar, mas eu não vou para o Guac, para o Bularon, mas é um bom bati, eu vou sair para o meu palco, eu tenho que ir para o meu palco, mas eu não gostaria de me dar, sempre para o meu palco, sempre para o meu palco, na última pelea. Bem, agora eu vou me dar, mas é uma boca grande, tem muita inseguridade, mas eu acho que eu vou me dar, mas eu acho que eu vou me dar, mas eu acho que o meu povo, eu acho que eu não vou me dar, garante isso. Eu fui jovem, mas eu comecei com Judo, agora eu estou muito pequeno, mas eu comecei com Judo, mas eu comecei com Judo, então eu vou me dar para o meu palco, agora eu estava formando você aqui, esse Jiu Jitsu, e eu fui livre, eu tenho que estar com um striker, mas eu vou defender a minha época, também eu vou me dar, se eu estiver torcendo o cheiro, eu vou me dar, eu vou dar o treino então eu vou dar. E também eu vou preparar, porque esse é o que é o de MMA, eu não posso me concentrar só no deporte, mas eu vou descapezos do deporte, para o que eu gostar. Então eu vou te dar, tudo certo? Obrigado.